O vereador Marcos Caetano do PL protocolou uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a Prefeitura providencie a revitalização da pintura de solo na rotatória existente no cruzamento entre as ruas Singapura e Nigéria no Parque das Nações. O parlamentar visitou o bairro e conversou com os moradores que relataram que a falta de pintura tem colocado em risco os motoristas que trafegam pelo local. Marcos Caetano comentou que o desgaste dessa sinalização de solo é comum. Contudo, é necessário que a Prefeitura mantenha um programa contínuo de conservação dessas pinturas viárias. A sinalização apagada está trazendo riscos de acidentes e atropelamentos. Os motoristas não respeitam o limite de velocidade e colocam em risco a vida dos pedestres, principalmente crianças. Na indicação, o vereador pede que a Prefeitura execute a pintura de demarcação e sinalização de solo, bem como da faixa de pedestre, sinal de pare e marca de canalização à faixa zebrada, além de reposição dos blocos de concretos na rotatória. A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia.